Muito jovem, Júlio resolveu correr atrás dos seus sonhos, pois logo ele sentiu que a Teresina Provincial e Oligárquica não lhe daria oportunidade. Após uma breve passagem por São Luís, nosso aventureiro embarca em um navio direto ao Rio de Janeiro de forma clandestina. Passa oito dias no porão se alimentando apenas de rapadura e farinha, algo muito parecido com os navios negreiros dos poemas de Castro Alves. Mas ainda em São Luís, Júlio rapidamente se entrosou com os atores e entrou numa companhia de teatro. Então, eu saí daqui só com a cara e a coragem. Daquela rua que nós fizemos, a minha avó saiu atrás de mim chorando. Aqui era uma das casas de propriedade da minha avó, Alungado. Eu falei o que eu ia fazer no Rio de Janeiro, pobre, e eu nem olhei para trás. Baxei até o Parnael porque eu dizia o prefeito que não havia dinheiro para financiar a minha ida. E eu, sem subir aquela rua, peguei um barco, um barco não, uma canoa, fui até flores, como era chamado o atual timão, de flores. Eu peguei um trem de carona, o chefe do trem que ia de flores até São Luís do Maranhão. Viajei de carona, dormi no caminho, onde eu estive mais tarde, voltei como coordenador de um grupo teatral formado em São Luís. Júlio auxiliava nos espetáculos e ajudava também na divulgação. Ele saía nas ruas com um megafone e convidava todos para os espetáculos produzidos pela companhia. Mas nós chegávamos nos lugares, não representava nada do que nós programávamos. programávamos, porque o povo não entendia o teatro. Eu fazia propaganda no caminhão com o negócio. É a contra-regra. O contra-regra, você fica escondido na frente, escondido, que é para poder passar ao autor a falar. Cuxava o movimento com o dedo. Não tinha ainda essa maquinária que temos agora na internet. Então, a contra-regra é que orientava os atores. Para mim, o professor é um amigo. É uma pessoa, uma celebridade do Piauí. E que, infelizmente, no Piauí a gente tem essa dificuldade. Não precisa ser revista. A gente costuma dizer isso no movimento negro. Nós estamos recontando a nossa história. E o Júlio Romão faz parte dessa recontagem. E um dia, nós anunciamos uma peça de Juracique Amargo, um dos maiores que eu conheci também, tive intimidade com ele. E fui influenciado por ele no teatro. E eu anunciei, à noite, à sala do viado, em Cartias. De noite, só apareceu um espectador. Só apareceu um. Moreira do Ganda chegou para explicar ao público que, infelizmente, não podia haver espetáculo, porque, de lá, desculpa, só apareceu um, um espectador. Aí o espectador puxou assim um revólver. Puxou o quê? Tem que haver espetáculo. Botou o revólver, porque nós, eu paguei. Eu quero ver espetáculo. Foi a tremedeira. Estou-me tremendo na frente daquele dia. Tem que ter a destilada. Estou-me com medo, tremendo, com revólver na frente. Aí improvisaram lá uma cena. Pegamos umas quatro esquinhas lá do São Luís do Maranhão. Fizemos dela as atrizes improvisadas. Eu tive que reclamar a poesia com a voz de pau de arara, cabeça chata do dia a dia. E um grupo fez um trio para apresentar. Chegou a orar, chegou, chegou. Deu corpo, treino de higiene, qual, pandeiro? Para todos fossem o espectáculo. Então, essas foram as aventuras. Quando eu voltei, o navio chegou e eu fui para o Rio de Janeiro. O navio Santos, me lembro agora, Cargueiro, foi no furão. Comendo farinha com rapadura, era o nosso almoço. Os pau de arara enjoavam aqui no mar, em viagem de formar, da enjou. Vomitavam. Aquela pessoa de pau de arara, cabeça chata, vomitando. Oito dias de viagem. Que era parar de posto em posto para pegar mais. O capitão dos postos, a criança que me pediu uma passagem para o Rio, ele disse, olha, eu não tenho autoridade para isso não, mas vem um navio, você, quando chegar, parar, você pega aí uma canoa e mete lá dentro. O que o navio leva, você vai. Quando eu saltei no Rio de Janeiro, aquele edifício enorme da empresa à noite, que foi confiscada pelo Getúlio Vargas, eu fiquei desse tamanhozinho, nunca tinha visto um edifício naquela altura. Eu subo aí, foi onde se deu o episódio do Aleijadinho, que eu escrevi a vida do Aleijadinho. Então, o primeiro artigo meu foi na empresa à noite, no jornal Vamos Ler. Vamos Ler foi uma das mais importantes revistas do Rio de Janeiro. De caráter político, a revista foi lançada no Brasil por volta de 1930, com circulação nacional. Apresentava a ilustração de capa com o assunto mais importante da semana, através de fotos ou desenhos trabalhados. Na contracapa, trazia sempre a imagem de alguma pessoa famosa. De propriedade da Sociedade Anônima à noite, a revista contava com a direção de Raimundo Magalhães. Produzida em papel jornal e um custo baixo, a revista garantiu uma ampla projeção na sociedade. No dia 14 de maio de 1942, Romão publica o seu primeiro artigo na revista. Na página 10, ele conta a história do ex-cultor mineiro Aleijadinho. Júlio analisou a estética poética da obra Primeiras Trovas Burlescas, de Luiz Gama. Luiz Gama foi ex-escravo e pioneiro do abolicionismo. Júlio foi também contemporâneo de Solano Trindade, referência na luta pela igualdade racial no Brasil. Solano e Gama são verdadeiros poetas do povo negro. Bom, pra mim, Júlio Romão é uma figura muito importante pra população negra de todo o Brasil, principalmente do Piauí. E é importante o que vocês estão fazendo com relação ao professor Júlio Romão, que é jornalista, poeta.